E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vou estar mostrando pra vocês galera como que vocês podem esconder o baú de vocês de uma forma muito, 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 muito secreta mesmo Igual vocês viram no começo do vídeo, cara, fica quase impossível de você conseguir encontrar o seu baú E galera, pra esse vídeo aqui eu gostaria de pedir muito o apoio de todo mundo aí que tá assistindo Galera, bora deixar aquele joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito pra você não perder os próximos vídeos e poder me ajudar, beleza? Então tá bom no gostei e vambora aqui que eu vou mostrar pra vocês onde que estão esses baús e como que vocês podem fazer eles, beleza? Então vambora Bom pessoal, como eu disse pra vocês, aqui dentro desse banheiro a gente tem dois baús que estão bem escondidos mesmo Olha aqui que legal galera, se você chegar por aqui ó, aparece a mensagem abrir e você consegue abrir aqui o baú e deixar aqui escondidos seus itens Por exemplo, esse diamante aqui ó, dá pra você deixar os itens aqui e de longe não dá nem pra você ver que tem o diamante aqui, cara Olha que da hora galera E o outro que eu disse pra vocês, tan 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 tan, onde será que ele tá? Olha aqui, esse aqui é um pouquinho mais visível por causa dessa coisa aqui Mas também é um baú muito escondido que você pode guardar os itens aqui de vocês à vontade galera Então eu vou abrir aqui pra vocês verem como é que tá o por dentro aqui da construção de tudo Olha aqui que bacana galera, aqui na verdade tem um baú aqui né, dentro do minecart né, do carrinho E aqui a mesma coisa só que de jeito diferente né pessoal, olha que bacana, eita destruí tudo aqui Mas então, eu vou ensinar pra vocês como que vocês podem fazer esse tipo de baú escondido agora galera Bom pessoal, primeiro de tudo você vai precisar de um carrinho com baú, um trilho e um bloco que você quiser Um bloco que você quiser, um bloco da sua casa né, pra poder ficar igualzinho a parede Então vamos fingir que a nossa parede é feita desse bloco branco aqui E o que você vai ter que fazer é o seguinte cara, o primeiro jeito que você pode Vou até fazer uma parede aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando, olha aqui ó Essa aqui é uma paredinha da nossa casa, entendeu, esse aqui é o nosso banheiro, sei lá, o seu quarto, enfim, onde você quiser O que você vai ter que fazer é basicamente quebrar um bloco aqui, quebrar o outro aqui e quebrar o outro aqui ó Vamos quebrar esses blocos aqui assim, pra você deixar o baú aqui ó Agora você coloca um trilho aqui, outro trilho aqui em cima e você coloca o carrinho com baú aqui ó Agora o que você tem que fazer é empurrar ele desse jeito e beleza galera Então agora tá meio que dentro do bloco aqui e olha que bacana cara No caso você pode escolher o lado dele né, ou seja, você coloca ele de um lado ou do outro Ele vai ficar tipo tampado aqui, olha pra você ver como é que vai ficar se você fechar tudo aqui Olha lá, sumiu totalmente galera, se você colocar aqui o dedo dá um abrir, entendeu Mas do outro lado vai ficar essa coisa preta aqui mesmo Então você tem que olhar direitinho o jeito que você faz pra não ficar essa coisa preta e o seu amigo acabar vendo, entendeu Você tem que olhar bem o lado que você coloca o carrinho E o outro jeito galera, que é bem mais fácil É só você colocar aqui um trilho de trem, colocar aqui em cima um carrinho com baú E você tampar aqui desse lado e desse assim ó, como eu disse pra vocês ó Olha que legal cara, fica praticamente escondido Pode ter alguns blocos que ficam mais escondidos ainda Deixa eu tentar ver um outro aqui Galera, olha que bacana que ficou com um bloco de pedra aqui, olha aqui Você coloca o carrinho, coloca um bloco de pedra, um bloco de pedra, um bloco de pedra E olha que bacana que ficou, cara, ficou totalmente secreto, olha aqui Se você colocar o mouse, aparece o mouse, não, o dedo, aparece abrir E você também pode abrir Assim como também esse bloco aqui, né, que não fica tão escondido assim Mas também é bem bacana, né Mas enfim galera, você pode escolher aí o tipo de bloco que você quer E esconder o seu baú do jeito que você quiser, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de verdade Se vocês tiverem gostado então pessoal, bora deixar aquele joinha no vídeo E se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então é nóis pessoal, até a próxima, valeu, falou e fui!